Olá pessoal, meu nome é Gilberto Dias, sou advogado trabalhista aqui em Canoinhas e região e hoje a convite do meu amigo Dinei, eu quero conversar um pouquinho com vocês, telespectadores do Portal J Mais, sobre doenças mentais relacionadas ao trabalho. A principal doença mental relacionada ao trabalho é a síndrome de burnout. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, então nesse vídeo eu vou explicar para vocês. Também conhecido como síndrome do esgotamento profissional, o burnout é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastantes que demandam muita competitividade e responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Essa síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com constantes responsabilidades. Podemos citar aqui policiais, médicos, bombeiros, enfermeiros, atendentes de telemarketing, jornalistas, advogados, enfim. Os principais sinais e sintomas que podem indicar que você está com burnout são cansaço excessivo físico e mental, dor de cabeça frequente, perda de apetite e insônia, dificuldades de concentração, sentimento de fracasso, impotência, negatividade constante, sentimento de derrota, alterações repentinas de humor, isolamento, fadiga, pressão alta, problemas intestinais, dores musculares. A melhor forma de prevenir a síndrome do burnout são estratégias no ambiente de trabalho que diminuam o estresse, a competitividade, a pressão e tornam o ambiente de trabalho mais seguro, mais saudável. Entretanto, trabalhador, é muito importante ficar atento que, caso o burnout seja adquirido no ambiente de trabalho e você seja afastado pelo INSS, após retornar da alta previdenciária, você pode ter direito à estabilidade de um ano. Então, fique sempre atento aos seus direitos.